Música 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 Havendo o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo número 100 Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios o hino de louvor. Rende-lhes graças e bendize-lhe o nome. Porque o senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 11 de junho de 2012. Projetos de lei números P.E. 058, 059, 060, 061, 062 e 063, barra 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicações, números 167, 168, 169 e 170, barra 2012, de autoria do vereador Ézio Jeves Manuel. Criciúma 11 de junho de 2012. Venho através deste informar que o vereador Ézio Nascimento, PSD, não se fará presente na reunião das comissões e na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 11 de junho, e da sessão ordinária do dia 12 de junho do corrente, em virtude de estar representando este poder na capital federal. Sem mais, retiramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Rafael Biava Alamine, assessor parlamentar. Criciúma 11 de junho de 2012. Venho através deste informar que cederei o tempo destinado a este vereador no horário político desta segunda-feira, dia 11 de junho, do corrente, ao comando de greve dos sindicatos trabalhadores em que sendo de formação de condutores do Estado de Santa Catarina. Sem mais, retiramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Ézio Nascimento, vereador. Ofício 07, barra 2012, Criciúma, 11 de junho de 2012. Ilustríssimo senhor vereador Antônio Manuel, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Excelência. Pelo presente documento, venho comunicar que o vereador Pastor Géves Manuel estará usando a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 11 de junho de 2012, pois o mês estará em reunião na executiva do Partido Democrático Trabalhista e PDT. Sem mais, retiramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, William Albino Alves, assessor parlamentar. Ofício 08, barra 2012, Criciúma, 11 de junho de 2012. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Manuel, presidente da Comissão de Fiscalização. Excelência. Pelo presente, comunico que o vereador Pastor Géves Manuel estará usando a comissão de fiscalização desta segunda-feira, dia 11 de junho de 2012, e, pelo menos, estará em reunião na executiva do Partido Democrático Trabalhista e PDT. Sem mais, retiramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, William Albino Alves, assessor parlamentar. Antes de entrarmos no horário político, gostaria de informar aos senhores vereadores que esse painel que está implantado hoje, que inicia hoje, ele está em período de adaptação e, após, a gente vai dar um treinamento para todos os vereadores a respeito. Terminal de expediente, passamos para o horário político. Fará uso do horário político desta noite, conforme requerimento 066 de 2012, a gerência executiva do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, deste município. Neste ato, representado pela senhora Franciele Delis, chefe da Sessão de Saúde do Trabalhador. Com o intuito de explanar acerca das filas de espera para a realização de perícia, desta forma, gostaríamos de convidá-la para que adentrem ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Fará uso da palavra o vereador Antônio Manuel, presidente desta casa, que foi quem solicitou, através de requerimento, a vinda da representante do INSS a esta casa. Pabla, vereador Antônio Manuel. Senhores vereadores, mais comunidade que nos acompanha esta noite, principalmente o pessoal que trabalha com as altas escolas de Criciúma, cumprimentar a Franciele. O requerimento que eu encaminhei ao INSS, ele tinha por objetivo de realmente vir um representante desta casa, para explanar e explicar à sociedade cristiomense e aos vereadores, o porquê que o INSS mudou o sistema de trabalho deles com referência à perícia dos trabalhadores. Eu trabalho numa empresa, a Embralete, onde eu tenho funcionários lá que trabalham com a gente lá, e eles se acidentaram e outros se afastaram por problemas de saúde. E, para minha surpresa, eles me procuraram alegando que não recebe nenhum salário, após os 15 dias que a empresa remunera eles, em função do afastamento, porque o INSS, às vezes, marca, inclusive, a perícia leva, às vezes, até cinco meses, seis meses, para ser feita a perícia, para que eles depois comecem a receber. Desta forma, nós entendemos que o trabalhador está passando fome, porque ele tem que pedir esmola para as pessoas, para poder pagar suas contas, para pagar sua energia, e na hora, o mais difícil da vida deles, que tem que comprar medicação, não tem o dinheiro, porque o INSS tem que aguardar ser feita a perícia para após eles concederem realmente o pagamento. Pagam em atraso? Pagam, mas até lá essas pessoas vão sobreviver de que forma? Então, é isso que eu gostaria que a Franciele, como representante do INSS, fizesse a exploração para nós, para que nós entendemos, porque em outros municípios, a gente sabe que eles estão fazendo a perícia em menos tempo. Tem pessoas saindo de Criciúma, indo para Paulo Lopes, para Imbituba, está indo para Angelina, está indo para Florianópolis, que lá estão fazendo no período mais curto. Então, eu gostaria de pedir para que o Franciele realmente explique, porque o trabalhador realmente está sofrendo as consequências da maneira como está sendo executado o trabalho lá pelo INSS, dessa demora, e que eles realmente não percebem nenhum salário enquanto não fazem a perícia. Seria isso aí. Boa noite. Boa noite a todos. O que eu vou colocar para vocês é a atual situação da perícia médica. Quais são as cidades que compõem a gerência de Criciúma? Eu falo aqui em nome da gerência, porque não é apenas a agência da cidade de Criciúma. A gerência de Criciúma abrange desde Laguna até Passo de Torres. Então, todas as cidades, desde Laguna até Passo de Torres, pertencem à gerência de Criciúma. No total, são 12 agências. Então, são 12 agências que nós temos aqui na gerência de Criciúma, e hoje nós temos 24 peritos médicos. Então, assim, por que que, às vezes, em outras gerências, a população está conseguindo fazer a perícia antes? São raras as cidades no estado de Santa Catarina que estão com a perícia em dia, devido à falta de peritos médicos. Isso é uma situação da região sul. É Paraná, Rio Grande do Sul e aqui Santa Catarina. Existe uma liminar em algumas regiões, que veio através do Ministério Público, aonde esses benefícios estão sendo concedidos automaticamente, devido à demora. Aqui na cidade de Criciúma, nós não temos essa liminar. Então, a nossa perícia está sendo marcada para a data distante, porque nós temos 24 peritos para dar conta de 12 agências. Os peritos fazem hoje uma quantidade de 15 perícias diárias. Nós não temos como aumentar essa quantidade de perícias porque foi uma portaria. Então, é uma portaria que vem de Brasília. Não é a gente que decide a quantidade de perícias diárias que os peritos vão fazer. Então, assim, veio a portaria. São 15 perícias diárias. Nós já fizemos mutirões. Contamos com a colaboração dos nossos peritos. Fizemos, inclusive, mutirões no sábado, nos finais de semana. Só que a gente não dá conta. Então, assim, se a gente fica sempre fazendo mutirão, nós vamos fazer mutirão todo final de semana, porque nós não estamos dando conta. A gerência de Criciúma não tem autonomia para a contratação. Então, teve o concurso agora, vieram nove peritos médicos para a gerência, eles estão tomando posse, eles têm até o dia 1º para entrar em exercício, até o dia 1º de julho. Depois disso, eles terão uma capacitação e aí sim entrarão efetivamente em exercício e farão perícias médicas. Então, a situação é essa. É a falta de peritos médicos. Nós já pedimos ajuda para o Ministério Público, porque nós queríamos que viessem mais peritos, que tivesse mais contratação, mais vagas no concurso. A gente ainda não teve um retorno. O Ministério Público está do nosso lado, mas não saiu nada positivo. Então, assim, a gerência está se virando nos 30 para fazer aquilo que dá. Quando são casos extremos, a gente tenta ajudar. Mas não tem como a gente selecionar casos de prioridade, porque todos os trabalhadores estão na mesma situação. Então, a gente sabe que esse período estão sem receber. Nós até achamos estranho não ter mais manifestações, porque, na verdade, a situação é complicada. A gente sabe disso e nós estamos do lado do trabalhador, só que não cabe a gente contratar. Nós não temos autonomia para a contratação de novos médicos. Então, assim, com mais peritos, a gente poderia solucionar a situação. Mas, como não tem, não tem o que a agência fazer nesse momento. Não só a agência de Criciúma, quanto as 12 da gerência toda. A agência de Forquilinha foi inaugurada, eu acho que não tem dois meses, a agência não tem médico. Então, nós estamos deslocando peritos da agência de Criciúma para fazer perícia uma vez por semana, duas vezes na agência de Forquilinha, porque não tem perito. Então, assim, o problema todo está na falta de perito médico. Então, assim, não tem muito que eu justificar uma boa explicação. Eu não tenho uma boa explicação para vocês, a não ser a falta de servidor. Porque, assim, trabalhando, todos estão. Nós tivemos uma redução enorme esse ano no quadro de peritos. O ano passado, nós tínhamos 34, reduziu 10, agora nós estamos com 24. Na gerência, eu falo a nível de gerência, tá? Na agência de Criciúma, hoje nós temos quatro peritos médicos. Na agência aqui da cidade. Então, é um número insignificante para o tamanho da demanda. Então, o nosso problema todo está aí. Ai, eu sei que a gente está agendando para setembro. São 15 perícias diárias. Então, assim, o número... Eu não trouxe números para vocês, porque eu realmente não sabia como que funcionava, o que ia acontecer, se eu tinha espaço para apresentação, e eu não sabia. Mas, senão, eu teria trazido os números para vocês que nós temos. Então, eu não sei até que ponto eu posso esclarecer as dúvidas de vocês, porque a nossa situação real no momento é essa, assim. Então, é a falta de mão de obra. Só foram dez peritos que se aposentaram nesse ano, e nós temos vários peritos em vistas de aposentadoria. Então, assim, os nove peritos vão assumir, eles já entraram em contato. O único que não vai assumir agora é o de Laguna, se eu não me engano, porque não está formado, mas vão chamar o segundo colocado. Mas os outros oito vão tomar posse. Acreditamos que com oito na gerência alguma coisa melhore, mas, para ser sincera, devido ao distanciamento das agendas, eu acho que os nove vão ser uma gota no oceano, assim. Mas nós estamos do lado de vocês e sabemos que a situação é... o problema é muito grande, mas nós realmente estamos de mãos atadas, porque nós não temos autonomia para contratar. A nossa busca no Ministério Público foi para a volta dos médicos credenciados, que aí não teria burocracia do concurso e eles recebem pela quantidade de perícias. Então, seria uma forma de a gente apenas contratar e eles fariam mais perícias do que as 15 que os nossos concursados fazem. Só que a gente não teve retorno nenhum ainda da nossa busca. Então, nós gostaríamos muito de ter o apoio de vocês, só que aí vocês não têm mais que recorrer ao INSS, a porta do INSS. É a porta do Ministério Público e não mais do INSS. Porque, assim, que vocês vão na nossa porta, a gente entende, mas, nesse momento, nós não temos o que fazer. Então, vocês deveriam recorrer ao Ministério Público, como nós já fizemos isso. Nós não estamos de braços cruzados olhando a situação. Nós estamos pedindo incessantemente para Brasília a nomeação desses concursados, que não sejam só essas nove vagas, que venham mais vagas, mas aí não depende mais da gerência de Criciúma. Qual a palavra do vereador Douglas Matos? Sr. Presidente, colegas vereadores, meus cumprimentos a todos os presentes. Franciele, meus cumprimentos. Franciele, eu quero lhe parabenizar pela sinceridade. Eu trabalho na sala de previdência, sou advogado no meu escritório. Eu acho que você foi honestíssima nas suas palavras. Isso já é absolutamente meritoso. E, por outro lado, revela uma grande impotência da autarquia do INSS para resolver esse problema que é sério, né, presidente? Porque as pessoas, objetivamente, João, ficam sem rendimento. Ficam sem o salário na empresa e sem o benefício do INSS. No momento em que elas mais precisam de rendimento, porque é quando elas estão doentes ou quando estão acidentadas. Então, é algo extremamente grave. Dr. Mello, meus cumprimentos a todos. Então, eu acho, inclusive, que a Franciele nos deu o endereço e a seta. Estava aqui fazendo sinal para o RUC, que trabalha com esse assunto também. Ou nós vamos no Ministério Público, que eu acho que é um caminho mais curto, mostrar, e aí nós representamos a sociedade, mostrar que essa é uma situação insustentável e que tem que solicitar uma liminar também para a nossa região. Porque se as pessoas imaginam, nós estamos... As pessoas estão ficando sem renda, se eles lá para setembro. E esse número só aumenta, só acumula. E não é pouca gente, porque se são aí 15 perícias por dia, vocês imaginem o número de pessoas que dá de agora até setembro, né, RUC, esperando na fila. E, às vezes, ainda tem que recorrer à Justiça, que, em grande parte, revê essas decisões dos peritos do INSS, que é um assunto que também merecia discussão. Mas aí é ato médico, não cabe a Franciele aqui discutir. O ato médico é autônomo, nós não podemos aqui discutir o ato médico a não ser tentar uma outra perícia judicial ou a própria INSS que permite. Mas eu acho, presidente, que nós temos dois caminhos. Primeiro, eu quero lhe parabenizar, Toninho, por esse convite, levantar um assunto que interessa. É difícil encontrar uma família que não tenha problema dessa natureza nessa cidade. Quase toda família tem um problema desse tipo. Segundo, eu acho que a Franciele deixou claro as deficiências, foi objetiva. E, evidentemente, não cabe ela fazer mais comentários do que já fez. Até achei muito corajosa, como servidora pública, foi clara. Geralmente, o servidor fica meio constrangido de colocar os problemas do seu órgão. Ela foi mais franca que possível. Está de parabéns. E, evidente que a contratação desses poucos peritos por concurso não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Então, nós temos que ir no Ministério Público, e ir no Ministério. Eu acho, presidente, que o senhor poderia, já que o senhor puxou o assunto, nos liderar numa ida à Brasília, convidar os deputados federais aqui da região, a senadora Edeli, que tem toda a condição de conversar com o ministro da Previdência Social. Aliás, ela dialoga com os outros ministérios por Santa Catarina. É um caso grave, é uma região com alto número de acidentes de trabalho, a nossa região, com muita gente com problema de falta de rendimento, repito. E eu acho que está dado o caminho, por exemplo. Ministério Público, aqui, que, Itamar, que defende a nossa região, e o Ministério da Previdência Social. Doutor Darlan e a Previdência Social em Brasília. Eu acho que é os dois caminhos. para encurtar esse tempo enorme entre a data de entrada do requerimento, a DER, até a concessão do benefício, que não pode durar esse tempo todo, está completamente fora. É uma crítica, viu, Itamar? Eu faço questão de um governo que eu defendo, mas que eu não escondo. Tem problemas, tem que criticar, tem que cobrar. Eu acho que a gente tem que se portar desse jeito. Pois não, professor, se você quer? Na agência de Porto Alegre, de Canoas, saiu uma liminar aonde, se a perícia não for feita no período de 15 dias, o benefício tem que ser concedido administrativamente até a data da realização da perícia. Então, abre um precedente e solucionaria, já que a espera está longa, ou eles vão pagar esse período ou eles vão contratar peritos para fazer a avaliação antes. Então, é um precedente e um exemplo que vocês podem se basear em Porto Alegre e em Canoas. Está ótimo. Eu acho que tem, com o precedente, ficava até mais fácil a gente poder chegar no procurador, né? Porque nós não estamos pedindo nenhum absurdo, algo que o colega dele já, inclusive, fez em outra região. Valeu, presidente. Obrigado. Parabéns, Francisco. Continua livre a palavra. Não havendo mais quem queira. Suti, eu só quero também, o Francel, te agradecer, conforme o vereador Douglas falou, pela sua coragem, pela sua humildade e a sua transparência. E foi bom, porque nós tínhamos pedido isto já bem antes, infelizmente, não pôde vir com antecedência, que se tivesse vindo, nós certamente já teríamos tomado alguma medida. e agora, com a sua vinda, ficou bem claro, e agora cabe a nós, os vereadores, procurarmos o Ministério Público e dali dar um encaminhamento para aquilo que realmente nós temos que fazer. Nós não podemos deixar o nosso trabalhador ficar pedindo esbola para a família que já tem pouco dinheiro para dar continuidade de vida à sua família e nós não podemos deixar que o trabalhador, na hora mais difícil que precisa comprar uma medicação ou coisa parecida, fique aí, nas portas, pedindo para A ou para B, aquilo que realmente é de direito dele pelo fator de saúde que aconteceu, que ninguém quer ficar doente, ninguém quer se acidentar, mas, infelizmente, aconteceu. Eu agradeço. Sr. Presidente, questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Eu não tenho os dados aqui. Eu não tenho esses dados. só que na agência de Criciúma, né? Até setembro. Isso em Criciúma. Eu quero deixar registrado aqui nos anais da Câmara, o vereador Douglas, para que fique registrado um pedido à Francieli para que ela envie a essa casa documentado o número de realmente de pessoas que estão na fila de espera para se fazer a perícia, para que a gente realmente faça uma avaliação e procure o Ministério Público com esses dados já em mãos. Seria muito importante para nós. Faço questão. Agora eu passo a palavra a você para fazer as suas considerações finais. Eu não sei mais o que dizer. Eu só queria dizer que nós estamos lá à disposição, sempre que vocês tiverem dúvidas e quiserem mais esclarecimentos. Como eu disse, nós não estamos de braços cruzados. Aquilo que está ao nosso alcance, a gente sempre está fazendo na medida do possível. e é isso. Agradecemos mais uma vez a sua presença e a sua explanação. Os trabalhos estão suspensos em até 12 minutos. Obrigada. 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 Eu tenho um saco de gente que vai desligar na mão dele, eu estou ligando para a mão, você vai no site, é espalhado. Eu acho que ele já ganhou isso, que ele já se perdeu. Já, com certeza, aqui eu peguei para tudo. Foi para a V1, é um passo ali, mas de qualquer maneira eu tenho os botões do lado direito. Eu chamo assim, eu tenho um dedo dele. Dando continuidade aos trabalhos e continuando o horário político, gostaria de convidar para que adentrem e façam parte da mesa diretora Cida Silveira e o senhor Jorge Aires, que são do movimento grevista dos instrutores de trânsito. Do movimento grevista dos instrutores de trânsito. Obrigado. 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 Eu gostaria de passar a palavra ao vereador Isvinasio Huck, para que façam as boas-vindas a Cida e ao Jorge. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros e companheiras trabalhadores do setor de autoescolas, também quero aqui deixar claro que o movimento envolve todos os sindicatos de Criciúma, participaram hoje do movimento, e dizer, senhor presidente, que a necessidade da categoria, depois de uma extensão de negociações, não foi possível chegar ao acordo, é uma greve estadual, porque o sindicato da categoria é um sindicato estadual, e está envolvendo todo o estado de Santa Catarina e a região. E as cidades mais polos, onde está praticamente Criciúma 100% parado. Então, é uma luta necessária que os trabalhadores estão encampando, por isso não está representando o sindicato aqui, porque é um sindicato estadual. E hoje, os companheiros do sindicato de servidores públicos municipais, os companheiros do sindicato plástico da saúde, os metalúrgicos, sindicato vestuário, sindicato dos mineiros de Criciúma, representado por vários companheiros, estão nessa luta ajudando e se solidarizando com esses companheiros que precisam dessa luta para sobreviver. Eu vou deixar a palavra com a Cida e com o Jorge, que vão poder contar um pouco da história, porque a realidade da categoria é que uma carteira de motorista não paga o salário deles, não equivale a uma carteira de motorista, se você tem ideia. A gente sabe o quanto uma carteira de motorista é R$ 1.600,00, eles estão com um piso que não chega a R$ 900,00. Então, é uma luta justa e por isso que eles estão aqui para explanar e pedir o apoio dos companheiros vereadores, independente de partidos políticos, mas sim como cidadão, como pessoas de bem da nossa sociedade. Obrigado, Sr. Presidente. Passa a palavra, então, a Sra. Cida, para que faça a sua explanação. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Nós somos vistos todos os dias aí no trânsito, às vezes até mal vistos, porque atrapalha um pouco, mas, enfim, nós estamos aí para ensinar as pessoas a dirigir de forma consciente, que possa dividir cada vez mais está apertado o trânsito aí, em Criciúma, a gente sabe disso. Mas essa é a nossa parte. Então, assim, vocês colocam filhos, esposas, irmãs nas nossas mãos para poder dirigir, ser consciente. E já faz muito tempo que nós estamos solicitando aos patronais que seja nosso salário digno. Hoje nós temos em carteira R$ 981,00 para trabalhar em média de 13 horas por dia, das 7 da manhã a quase 10 horas da noite. Então, a gente já ouviu falar que isso, muitas vezes, em outras situações, é considerado até um trabalho quase que escravo, pela quantidade de horas. E nós tentamos várias vezes, durante vários anos, e nós não conseguimos. Então, agora a carteira de habilitação está em média de quase R$ 1.700,00, uma habilitação. E nós não ganhamos esse valor. O valor, na carteira, é R$ 981,00. A maioria dos nossos colegas, né, Jorge, ganha a média de R$ 1.200,00, R$ 1.300,00, R$ 1.100,00, R$ 1.500,00. Mas na hora que a gente precisa, por um problema de saúde, que nós também não temos previdência, não temos plano de saúde, nós não temos também, era um direito que nós queríamos conquistar. Então, assim, um pai de família, né, mãe, chega, sai às 7 horas da manhã de casa para trabalhar, chega às 10 horas, esquece que tem família, né, dorme, acorda outro dia às 6 horas para ir de novo naquela... Então, a gente tentou várias vezes isso, nós não conseguimos. E agora veio 7% em cima do R$ 981,00, isso quer dizer o quê? Que não é nem o que a gente realmente ganha, né. Então, o que a gente está pedindo, né, que é R$ 2.200,00, e nós estamos pedindo uma carga horária justa, né, como todo trabalhador, de média, 8 horas. Então, a gente, muitas pessoas acham, nossa, o instrutor de trânsito deve ganhar bem. A gente trabalha porque a gente gosta, tá, a gente gosta, nossos filhos estão no trânsito, né, também, e não é, assim, ó, não é fácil trabalhar essa carga horária toda com esse valor. E no outro dia está ali, né, disposto de novo. E essa semana agora, então, foi a gota, né, a gente tentou e não teve acordo, não teve acerto. Então, a gente está pedindo a colaboração de vocês, né, que nos olhem, não só os veículos que estão ali no trânsito, às vezes, né, meio que atrapalhando um pouquinho, mas faz parte da nossa profissão, e nos apoiar, porque realmente a gente está, assim, a gente esgotado mesmo, de pedir aquilo que nós temos direito, trabalhar 8 horas por dia, ter um salário digno e que a gente possa ter um sábado e um domingo, né, com a família, poder fazer planos, nós não podemos fazer isso, pelo salário, nem ficar doente, porque eu acho que hoje, se a gente precisar do INSS, nós vamos ter quanto? Até 80% que nós recebemos, 981. Se hoje eu tiver um problema de saúde, eu vou ficar recebendo, como nós temos uma colega, né, a Cris, ela recebe 800 e pouco, mal dá para o remédio. Então, é uma classe pequena, mas se vocês olharem ali, são quase 70, né, que não estão todos aqui, porque não teve como, mas são quase 70 instrutores, toda na região, né? Na região de Criciúma. Na região de Criciúma. Então, são sete autoescolas que tem aqui, sendo que uma delas está nos apoiando, né, um proprietário de autoescolas está nos apoiando, e o restante eu espero que ainda mudem, né, e espero que mudem de opinião. Vou passar a palavra para o meu colega Jorge, que... Está na luta junto, né? Estamos. Primeiramente, eu quero agradecer ao espaço cedido pela Câmara de Vereadores para nós, e o meu boa noite a todos. Bom, pessoal, o que nós queremos é justiça, é que se faça justiça para com o nosso trabalho, que não nos olhem desdanhando, tá? Hoje em dia, tu vai fazer um financiamento, mostra o teu contra-cheque, e a pessoa diz assim, ó, infelizmente não dá, tá? Não dá para fazer o financiamento. Enquanto os patrões colocam o funcionário de lado, para eles, nós não somos nada. Nós somos... Olha, não tem uma qualidade. Tem patrão que chama o instrutor de burro na cara. Tá? Para nós trabalharmos aí das sete, das seis da manhã às dez da noite. Tá? Então, nós não temos direito a um vale alimentação, nós não temos direito a um auxílio creche, nós não temos direito a um plano de saúde, nós só temos direito a calar a boca e trabalhar. Tá? Então, a Sida falou aqui, estamos quase iguais a escravo. Não, nós somos escravos e pior do que escravo. Tá? Porque eu já vi reportagem aí de escravo ganhar muito mais. e quanto ao nosso futuro, o que é que vai ser do nosso futuro? Nós não vamos ser nada, gente. A hora que a gente aposentar, nós vamos estar igual o rapaz lá atrás reclamando. Tá? É, não sei o quê e tal. Com toda razão. Com toda razão, porque o nosso salário vai ser uma miséria. Nós estamos indo para um futuro de miséria. É isso aí que vai ser. Tá? Então, ou nós melhoramos a nossa classe, que nos respeitem, ou então largamos essa profissão, que isso aí é melhor de trabalhar de servente de pedreiro, que nós ganhamos muito mais. É isso aí que eu queria dizer. Para poder dar aula, nós temos que fazer um curso de instrutor, que não é nada barato. Principalmente, vamos falar ali no que, pelo nosso salário, pelo nosso salário. Então, se nós fizermos um curso, nós temos, nós não podemos perder cinco pontos na carteira, porque se nós tivermos uma multa grave ou gravíssima, nós já somos impedidos de continuar dando aula, pela nossa carteira de instrutor, nós somos monitorados pelo órgão de trânsito, e, enfim, as cobranças são muitas. Vocês sabem que, vocês não dariam o carro de vocês, nós temos um bem imóvel na nossa mão, que nós cuidamos, vocês não dariam o carro de vocês para uma pessoa apreender, a pessoa que não sabe nada? Vocês, muitas vezes, não iriam para o trânsito centenário, avenida centenária, com uma pessoa que nunca pegou no volante. E isso aí requer muita paciência. Requer a gente acordar no outro dia, descansado, e a dona Maria, o João, a Silvia, a Ana, enfim, que está ali nos esperando, que nos receba, que a gente possa dar aula para eles, tranquilo, sossegado, não só com o amor que a gente tem, a profissão. Mas sabendo que alguém está valorizando, que o Estado, e eu peço a vocês, que agora sabem da nossa história, durante muito tempo, eu conheço alguns vereadores daqui, há algum tempo, mas eu tenho certeza que nenhum de vocês imaginava que seria isso, que o nosso salário seria isso, que nós não tínhamos esse valor que deveríamos ter para os patrões. Então, quando o meu colega ali falou que ele, alguns patrões ainda dizem que, ah, vocês são burros porque realmente trabalham, por esse valor, por quê então? Porque realmente a gente gosta, é prazeroso. Para mim, eu estou falando pelos meus colegas, é muito prazeroso a gente ver alguém que a gente ensinou, está no trânsito, dá uma buzinadinha do lado e cumprimentar, foi eu que ensinei a dirigir. Então, sabe, isso tem que ser com muito amor mesmo. E a gente está levando um bem imóvel do patrão, enfim. Eu gostaria de agradecer a vocês o espaço, como o Jorge falou aqui, a atenção de vocês. Quem define o salário é o... Oi? É o sindicato estadual. Então, hoje, quando um dos colegas foi conversar com um dos patrões, ele falou assim, ah, vocês têm que procurar o sindicato do patronal. Nós temos o nosso sindicato dos funcionários, que há pouco tempo foi criado, Centralto, né? Então, assim, eles realmente acham que estão ameaçando realmente de colocar pra rua. Já botaram pra rua. Né? Estão sorteando lá quem vai sair, quem não vai. Enfim. Não, botaram o instrutor, pra, como exemplo. É. Então... Entendeu? E já, e fizeram uma caixinha, fizeram uma caixinha, colocaram os nomes ali, e mandaram os próprios instrutores sortear o nome daquele que vai pra rua. Claro, né? É? Isso tudo está acontecendo aqui no nosso município de Criciú. Então, nós não temos instrutores novos aqui, sabe, gente? São instrutores de tempo, assim, e que realmente, é como eu falei, é por amor à profissão. Eu vou só dizer um negócio. Eu tenho sete anos de autoescola. Eu entrei ganhando 750, pra hoje estar ganhando 980. Na carteira, né? Na carteira. Tá. E não tem como arrumar isso aí. Não adianta falar, não adianta chamar pra conversar, porque eles dizem assim, não, a porta da rua é o seu ventinho da casa. Tem quantos autoescolas? Sete. Sete autoescolas. Uma pergunta. Você é... Vamos. O reajuste das taxas, das carteiras de habitação, segue o mesmo? Eu quero comentar, Cida e o Jorge, como estão todos presentes aqui. Só uma pergunta. Geralmente, todo ano, se reajuste a taxa da carteira de habitação, e se reajuste, está na faixa de quantos? Geralmente, é reajustado. E de vocês, simplesmente, o NPC, que é reajuste... Sim, sim, é. Nunca tem um reajuste igual a taxa. E qual seria hoje, de um ano para o outro, o reajuste das taxas e o reajuste do salário de vocês? Qual seria a... Todos os anos, todo ano, no início do ano, tem o reajuste, como você falou, das taxas para renovar a habilitação, para fazer a primeira habilitação, reciclagem, enfim, as aulas práticas. Esse reajuste desse ano, eu vou dar o exemplo de uma taxa só, o exame médico, que era de 42, passou a 47 reais. Uma das taxas, que é uma das menores taxas, é essa aí. E uma aula prática, quem estabelece o valor do preço da carteira é o órgão máximo, que é o DETRAN, que é o órgão máximo aqui do nosso estado, que fica em Florianópolis. Então, o DETRAN é que faz os reajustes ali das taxas. Então, é como ele falou ali, o preço de uma habilitação, não cobre, enfim, uma aula prática custa 40 reais. 35, entre 35 e 40 reais. E nós damos 50 minutos de aula para cada aluno. Então, veja bem, são obrigatórios 20 horas aula, certo? A 40 reais para cada aluno. 20 horas aula de carro, mais 20 horas aula de moto. Então, 20 horas aula de carro, que sai a 35 reais, vai dar 700, por 20, por um aluno. Então, oi? E a gente ganha 5 reais. É, é, quando? É. Então, gente, assim, realmente, a gente só está pedindo um pouco de humanidade da parte, é. Mas, enfim, eu não posso criticar o órgão DETRAN, que, na verdade, não são eles que disponibilizam esse valor de salário, né? Então, a gente só queria que seja... a população de percentual que sobe uma taxa e o que sobe o salário de vocês, da categoria. As taxas. Ah, sim, nossa, muito, muito mais. Essa é a pergunta, que as taxas, é 20% de um ano para o outro? É, não é, não tem assim, a gente mede de 15% a 20%, mas é média de 15% a 20%, aí o salário é só o quê? 7%, 8% que é o... É, na verdade, aqui, decídio. São, como, acho que alguns... Eles ofereceram... Deveriam acompanhar, eles ofereceram 7,88%, porque nós entramos com o pedido de... Se não, a gente faria a greve. Aí eles ofereceram isso. o valor das taxas não acompanhou o salário. É, então é isso. A taxa é... maior. 40% e o nosso salário fica ao lado. Não, o nosso salário... O nosso salário, o máximo, aumenta no BIC, esse negócio, para 8%. Alguns patrões até comentaram, alguns funcionários, para não aderirem à greve, que eles iriam reajustar o salário, mas aí, assim, bom, vamos colocar como exemplo aqui, como se vocês dois fossem proprietários de CFC, de autoescola, eu trabalho para ti, hoje tu vai me pagar, então, 1.800 reais. Mas amanhã, se eu não trabalhar mais, ele não vai me assinar a carteira por esse valor. Porque é o piso, né? Então a gente queria que fosse um piso para todos os colegas aqui, né? Que tivessem esse direito. Fossem humanizados, né? Acontece que muita gente tem um salário melhor, mas é pago por fora. Não na carteira. A princípio, parece bom isso aí, mas não é. Segura desemprego. Todo mundo vai dar com a cara no muro. Exatamente. A gente perde um monte com isso aí. Tem colega que tem que pedir férias para poder, né? Para poder não receber tão pouco pelo INSS, né? E sem dizer que a profissão de instrutor é uma coisa tão estressante que vocês não imaginam que tem colegas nossos que já foram frequentar o psiquiatra, tá? De tão malucos que ficam das horas, aulas dadas, de ensinar pessoas que o aprendizado é difícil, tá? E tu tem que fazer essa pessoa passar no teste de volante na marra, tá? Tu tem que arrumar uma fórmula para... A gente, às vezes, nem quer, mas aí não, tem que ir, então. Inclusive, o nosso amigo lá que está levantando a mão, ele infartou no carro. Tá? Tá? Mas tem um problema assim, a impressão, tava muito alterado por esse trabalho, O detalhe todo, E tem um pouco mais, tem que ir lá lá. O detalhe, nunca esquecendo, a gente trabalha, porque nós gostamos, se a cara, se nós não conseguimos alcançar a taxa que o Estado pede para passar o teste volante, você pode ver se pode, só que a hora que nós trabalhamos, não dá para o cara distanciar e poder pensar no outro dia, não poder encontrar uma certa dificuldade para o prefeito. Nós... Nós gostaríamos que vocês, a ajuda de todos, parassem para analisar e fossem a público, não que o outro INSS. Vamos ver quando que ele perguntava a quantidade de pessoas para ver se vai ser jogado. Se algum deles aqui, se algum deles aqui hoje quisesse fazer uma faculdade, teria tempo para isso? Não, faculdade nem pensar. Não, não é? Quero, quero passar a palavra ao vereador Iusinácio para que faça os encaminhamentos. Bom, na verdade, na verdade, senhor presidente e companheiros do movimento, na verdade, não precisa dizer nada. Se as maiores mortes acontecem no trânsito, a violência de um cara sair do carro e matar uma outra pessoa no trânsito, vocês imaginem um instrutor que pega às 6 horas da manhã e vai até às 10 com o cara ali do lado ensinando, o cara buzinando, o carro em cima, e tu imagina. Essa situação não precisa dizer mais nada. Agora, o que eu gostaria, presidente, de fazer o encaminhamento é dizer o seguinte, é o desrespeito que os donos de autoescola estão fazendo com os trabalhadores porque estão passando num pedido de sítio coletivo apresentando apenas uma proposta de 6%, é isso? 7,88. Sabendo que aquilo que o companheiro colocou, dessa folga que não vai ter na sua aposentadoria, se isso não tiver na carteira, não adianta, se ficou doente, acabou, vai levar aquele piso e não vai levar ao salário que é justo que devia estar na carteira. Eu gostaria de encaminhar aqui a essa casa, senhor presidente, que essa casa, a Câmara, através da presidência ou de outros vereadores ou a Comissão de Serviço Público, pudesse intermediar uma negociação com eles, chamar os donos de autoescola, ver se eles topariam, esperando fazer a tentativa de eles sentarem através da Câmara e o Ministério do Trabalho junto, a gente pode fazer o contato com o Ministério do Trabalho, para tentar, vereador Douglas, intermediar uma negociação com o sindicato, com os representantes dos patrões, porque eles se reúnem sim, eles dizem que não tem sindicato, mas eles estão reunidos hoje, reuniram ontem, fizeram nenhuma proposta, fizeram a pena do 7%, e disseram o seguinte, que a Câmara encaminhasse uma comissão, ou o presidente, mais alguém, que pudesse chamar ao Ministério do Trabalho e chamar eles para uma intermediação de uma negociação. Dizer que a gente, é claro que se não chegar ali o que a categoria está pedindo, o vereador Douglas, pedindo 2 mil, mas disser assim, não, a gente tem uma proposta, vamos intermediar para a gente tentar, essa casa já fez no passado no sindicato vestuário, quando nós estávamos mais de 20 dias de greve, chamou, toda a sociedade chamou o sindicato patronal e conseguimos intermediar e entrar numa proposta de consenso junto com a intermediação. Então, eu estou sugerindo que a Câmara possa chamar os patrões de autoescola, que aí o presidente, não sei se é comissão de serviço público, eu acho que seria importante, são poucos, eu acho que o vereador Douglas, o vereador Camisa, e a gente possa encaminhar que a casa chame o sindicato patronal para que a gente possa tirar o encaminhamento. E junto, com o Ministério do Trabalho, para o Ministério do Trabalho fazer a preliminar para a gente poder ver se chega num consenso. Sem essa proposta de encaminhamento. Questão de horas cedido ao vereador Douglas Matos. Obrigado. Presidente, meus cumprimentos a todos os profissionais aqui, aos representantes do sindicato. Eu sou, de fato, o presidente da Comissão de Serviços Públicos, que tem o Siris, como membro, o vereador Siris, o vereador Camisa, e o Hulk, que é presidente do sindicato com experiência, temos aqui o Hulk com experiência de sindicato também há muitos anos. se vocês quiserem a nossa participação numa medida rodada de negociação, eu consulto aqui agora mesmo meus colegas, se eles concordarem. A nossa comissão está absolutamente à disposição. O presidente só precisaria assinar os ofícios solicitando a presença com o dato, horário certinho dos patrões aqui dos proprietários e da escola para que a gente pudesse com todos os colegas aqui vocês intermediar uma negociação. Eu gostaria que o Hulk participasse, tem experiência sindical bastante grande, até porque bota mais peso na mesa levar os colegas para poder forçar lá uma posição um pouquinho mais favorável, colocando a Câmara à disposição. O que está propondo, mas aí, claro que vocês é que tem autonomia para decidir se vocês querem que a gente participe desse encaminhamento. A palavra é de vocês, a gente se coloca à disposição. Além de querer, nós precisamos. Porque, na verdade, até em época política, os nossos patrões sempre colocam os nossos nomes, eles dizem, não, nós temos tantos instrutores. Só que, assim, eu gostaria que algum colega dissesse, dificilmente eles chegam a nós e pedem alguma coisa. Olha, nós temos, eu estou apoiando tal político e eu queria que vocês dessem o voto a eles. Eu acho que nenhum deles. A gente aqui tem que estar perguntando, tá, está apoiando quem? Quem que vocês, né? E nunca foi passado isso para nós também, assim, cada um por si. Então, ainda bem que agora nós podemos contar com a ajuda de vocês. Com a palavra o vereador João Favos. Sr. Presidente, demais vereadores aqui presentes, queria cumprimentar a Cid e o Jorge. Em nome de vocês, queria cumprimentar todos os representantes do sindicato e os instrutores. Eu estava ali pensando, parando, que a gente, nesse mundo e nesse país, a gente fica, às vezes, pensando, né? A gente nasce, daqui a pouco vem o Jardim da Infância, daí vem, a gente começa a ler e escrever, aprender, e daí a gente, né, a gente vê, vai crescendo, e daí quando chega aos seus 18 anos, a primeira coisa que a gente quer fazer é aprender a dirigir. E daí a gente começa, retroagir, ô Douglas, o salário dos professores que nos ensinam a começar a ler e escrever. E eu comparo vocês com eles, porque a categoria de vocês ensinar pessoas a mais, pegar um carro, porque depois que a gente aprende a dirigir, parece que é tão fácil, né, que é só acelerar, passar a marcha, torcer o volante, né, é tão simples. A gente vê assim que não é tão simples, porque tu pega pessoas de todo quanto é tipo, é medo, às vezes, de traumas, medo de passar a marcha, e vocês são heróis porque vocês ensinam aqui em Criciúma, porque é um trânsito complicado. Nós que somos já motoristas há muitos anos, a gente já se estressa. agora imagina aquela pessoa que tem aquele contato, a primeira de assim, ó, tu já sabe pegar no volante? Não. Tu sabe que é isso? Não. Tu tem que fazer isso. E a gente sabe, às vezes a gente fica atrás de vocês, a gente compreende que às vezes o cara arranca o carro, apaga, chega no morro e tem que fazer isso mesmo, né, já se atrapalha. Daí eu fico pensando às vezes assim, a gente tem que ter paciência, a gente já passou por isso. E a gente sabe como é importante a pessoa querer ser um bom profissional volante, passar por tudo isso. Então eu considero vocês aqueles, nem instrutor, professores lá do jardim da infância, lá do primário, que vocês ensinam a pessoa a ler, escrever e falar. Porque se vocês não ensinar bem o volante e já ensinando, como vocês falam, já acontece esse montoeira de acidente. Então, com certeza, a Câmara de Vereadores vai estar junto com vocês. Obrigado, Sr. Presidente. Nós expomos ainda de dois minutos, vereador. Pode ficar à vontade. Sr. Presidente, vereadores, a Cida, Jorge, e os demais colegas que fazem dessa profissão o seu ganho do dia a dia. Eu, na condição de motorista há trinta e tantos anos, me acho até numa posição de poder olhar para cada um de vocês e dizer quão grande é a vocação de cada um de vocês. Porque olhar para uma categoria que ensina e, ao mesmo tempo, tem que cumprir treze horas de trabalho, onde o volante é algo que requer uma atenção para poder estar ensinando, para poder estar orientando. e o mais, o cuidado. E eu fico analisando ali sentado, fiquei analisando, meu Deus, eu não lembro de ter visto algum acidente aqui grave com os instrutores aqui em Criciúma. Então, acho que a capacidade de vocês é inquestionável. Agora, o que essa casa tem que fazer é, sim, se unir com vocês e nós estamos juntos, na pessoa do presidente, nós vamos estar juntos, sim, lutando para que vocês consigam almejar os objetivos de cada um de vocês, que é um salário digno, para poder sustentar a família de cada um de vocês. Contem conosco. Obrigado. Nosso tempo está se esgotando. Gostaria de passar a Cília Jorge e as demais pessoas que nos acompanham, que a nossa parte, certamente, nós vamos fazer, até por entender que vocês são uma classe desassistida e que realmente merecem uma atenção especial por nossa parte. Nós traremos aqui os donos, o representante dos empresários nesse ramo de altos escolas aqui na Câmara e a Comissão de Serviço Público, certamente presidiada pelo nosso vereador Douglas Matos, que é um jurista e com grande conhecimento, com conhecimento extenso que ele tem sobre leis trabalhistas e negociações, certamente vai contribuir muito com vocês. Então, eu passo a palavra ao Jorge e à Cida para que façam suas considerações finais. Bom, eu, como eu falei de início, eu gostaria muito de agradecer e realmente, eu acho que nem a maioria dos nossos colegas não esperava que fôssemos tão bem recebidos, e ficamos até emocionados com isso e a partir de agora sabemos que a gente tem pai e mãe, e acredito que vai dar certo, vai dar certo porque vocês mostraram para nós aqui que realmente entendem a nossa necessidade, entendem o nosso compromisso com o povo no trânsito, com a nossa seriedade, com o nosso profissionalismo e aí a hora que vocês precisarem contar com a gente, estamos à disposição. Muito obrigada. Muito bem. Faço minhas as palavras da Cida, quero agradecer também ao espaço dado a nós instrutores e nós estamos contando com a colaboração desta casa. É isso aí. Os trabalhos estão suspensos em até dois minutos. A Cida serviço para o espaço. Adeus, Jorge. Adeus. Eu vou passar aqui para o senhor Douglas. Obrigado. 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 Sr. Presidente, na condição do livro do governo, eu gostaria que fosse colocado na ordem do dia, solicitar aos pares da Câmara, na ordem do dia, o PE 053, o 053, que trata de desafetação de uma área de terra lá no bairro São Francisco, para a construção de uma escola, que já foi, inclusive, passou pela Comissão de Serviço Público e já encaminhou direto ao plenário na noite de hoje. E também o PE 056, o 056 é aquele que foi solicitado pela pessoa do Nova Veneza, que também passou na nossa comissão e foi... E também, né, foi... E o 63, né? E também o PL... É o PE, é o 053, 56 e 63. E o PL 025, que também passou na Comissão de Justiça e Redação hoje, aquele do Vilso lá, é que autoriza, autorização para a instalação de uma empresa lá na rodovia da Soler. Então, gostaria de solicitar a dispensa dos pareceres, das demais comissões, já que passaram pelas comissões, mas algumas não passaram, para que fosse a votação na noite de hoje. Muito obrigado. Gostaria de colocar em votação o PL P 053, 056 e PL 025, em discussão, a inclusão na pauta do dia de hoje. Há vendo quem quer discutir em votação. Os contratos se manifestam. Aprovado por unanimidade. Gostaria de colocar também em votação o PL 063, com a dispensa dos pareceres das comissões, incluindo na pauta de hoje, em discussão. Há vendo quem quer discutir em votação. Os contratos se manifestam. Aprovado por unanimidade. Gostão de hoje, cedido ao vereador Douglas Matos. Sr. Presidente, a pedido do líder do governo, o vereador Itamar, eu gostaria de convocar uma reunião extraordinária, depois o Zilli reflete aí se é o caso. Mas eu estou pedindo uma convocação extraordinária para amanhã, às 18h30, da Comissão de Serviços Públicos. Nós queremos limpar a pauta e botar a votação. Os projetos aí da cidade são vários. Eu vi que tem muitos projetos acumulados e não faz sentido os projetos não tramitarem com a velocidade que merece. Obrigado, presidente. Sra. Presidente, Srs. Vereadores, da mesma forma, a condição de presidente da Comissão de Fiscalização e Orçamento convoca a nossa comissão para amanhã, às 18h30, no horário regimental. Haja vista que hoje, com a justificativa de dois vereadores, também não foi possível ter essas comissões, discutir os projetos. Então, gostaria também de convocar, então, os demais colegas que fazem parte da comissão, para que amanhã, no horário regimental, possamos tratar de projetos que estão pendentes nas comissões e possamos, quem sabe, liberar para o plenário. Questão de hoje, cedido ao vereador João Fábio. Sr. Presidente, no último dia 4, foi solicitado uma questão de ordem referente ao requerimento 31. Estou pedindo novamente com o líder do governo, que foi pedido uma série de documentos, nos relatórios, e faltou o IT-C, do requerimento, que já passou do prazo. E eu gostaria que, para a gente fazer a devida fiscalização, essa complementação desse IT-C, que só mandaram o IT-A e o B, o C ainda não mandaram. Espero que não precisa fazer outro requerimento, porque já passou do prazo. Espero que, até essa semana, o nosso líder do governo encaminhe essa documentação. Obrigado, Sr. Presidente. Aguardamos que o líder do governo encaminhe, senão a mesa diretora fará o pedido. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao Sr. Secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 11 de junho de 2012. Indicação 167, barro 2012, da Autoria do Vereador Hésio Jeves Manuel. Construção ou colocação de abrigos para usuários e transporte coletivo municipal na extensão da Rua Isaura de Jesus dos Santos, o bairro Rio Bonito. Indicação 168, barro 2012, da Autoria do Vereador Hésio Jeves Manuel. Construção de lombada na extensão da Rua Isaura de Jesus dos Santos, o bairro Rio Bonito. Indicação 169, barro 2012, da Autoria do Vereador Hésio Jeves Manuel. Fechamento de um buraco na Rua Isaura de Jesus dos Santos, o bairro Rio Bonito. Indicação 170, barro 2012, da Autoria do Vereador Hésio Jeves Manuel. Criação de um projeto de combate ao bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária nas escolas públicas e privadas de Criciúma. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Parabéns. 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 A questão deu o cedido ao vereador Itamar da Silva. Sr. Presidente, é só para justificar a ausência do nosso colega vereador Círio Cirimbele, que acabou de sair, em função de que hoje o governo municipal está inaugurando uma unidade de saúde lá na quarta linha, e a região dele, onde ele mora e tal, então ele pediu que justificasse a sua ausência a partir desse momento, já que ele esteve até pouco instante aqui nessa casa. Em única discussão e votação, projeto de lei número P.E. 024 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que concede estímulos fiscais à empresa Placim, indústria de plásticos limitada. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controlo e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, projeto de lei número P.E. 025 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de uma área de terra localizada no loteamento industrial Vila Natureza, a empresa Móvelux, indústria de móveis limitada, M.E. e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controlo e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestam, provado por unanimidade. Projeto de Lei P.E. nº 053-2002, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover desafetação da área verde, situada no bairro São Francisco. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei P.E. nº 056-2002, que autoriza o município de Criciúma a ceder materiais ao Poder Executivo de Nova Veneza para a realização do Carnaval de Veneza, inserido na Festa de Veneza, Festa da Gastronomia Típica Italiana de Nova Veneza e dar outras providências. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei P.E. nº 063-2002, que autoriza o município de Criciúma, afirmar juntamente com a Empresa Anjo Química do Brasil Limitada, termo de permissão de uso de área de terra de sua propriedade com ônus de preservação e da outras providências. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 025-2012, que autoriza a construção de uma obra para a instalação de uma empresa à margem da rodovia Otávio da Soler, linha Batista, em nome de APAM, investimentos e participações limitadas neste município. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 12 de Corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos. Boa noite a todos.